Tenho uma casa preparada pra você. Presta atenção. Não é um barraco e nem tão pouco de aluguel. É uma casa pra você. E é de papel passado. Vai ser dada a você. Você crê e você vai se alegrar muito. Agora escuta. Porque isso é muito forte. O que eu vou te contar aqui vai abalar a terra e vai abalar o céu. Mas antes, preciso da confirmação que esse vídeo é para você. Deus disse para mim que é para uma pessoa. Talvez esse vídeo alcance milhões. Mas é para uma. E eu quero confirmar-se. E é com você. Você vai clicar na setinha aqui. Agora sabe o WhatsApp. Clique ali. Se a primeira pessoa que aparecer pra você for uma mulher, é um sinal de Deus que é pra você. Feito isso, você vai colocar o teu nome nos comentários e vai dizer Rainha é comigo. E todos vão ver que Deus é com você. Antes de eu contar tudo, você precisa entender de uma vez por todas que Deus sempre esteve com você. Ele não falha e jamais falhou. A misericórdia do Altíssimo tem sido contigo esse tempo todo. E Ele jamais deixou você do lado. E tudo o que você passou até hoje foi para você chegar a esse momento. Um momento de vitória está sendo preparado para você. Agora escuta com muita atenção. Porque é com você que Deus está falando. Tenho uma casa. Eu não falei um barraco e nem tão pouco alugada. Mas é uma casa para você. E vai ser de papel passado. Vai ser no seu nome. Vai ser uma casa que Deus estabeleceu. E planejou para você. E para a sua família. Deus vai tirar você desse lugar. E vai honrar você com uma casa nova. Uma casa abençoada. Onde você vai poder viver os dias da sua vida muito feliz. Se alegre e glorifique a Deus. Coloca aqui nos comentários a palavra Glórias a Deus. E eu vou orar por você para que esta palavra, ela te alcance.